Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos mostrar pra vocês um bolo bem glow, mas com um toque românticozinho de florzinhas. Com muito brilho do jeito que a gente gosta, tá? Então, vamos. Mas, você esqueceu de dar o recado. Achei que já era a vinheta, amiga. Mas eu sempre tô falando antes. E se eu vou falar diferente? Que foi? Meu microfone de novo. Vem, a gente tá mostrando de novo, então. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje temos um bolo bem brilhoso pra vocês. É só isso que eu digo. É taca-brilho que vocês querem? Hoje tem taca-brilho, tá? Bolo bem lindo. Então, vamos começar. Mas antes disso, qual o recado, amiga? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, da nossa querida Yamag... 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 Não se... Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, da nossa querida Yamag... Dê o like e comentar aqui o que vocês acharam do nosso vídeo. Então, vamos lá. Então, agora vamos começar alisando o nosso bolo. Da mesma forma de sempre, saco cortado, sem bico, na espessura de um dedo, tá? Então, aqui a gente começa por cima, como sempre. Meu óleo tá funcionando, Fabrício? Tá, tá limpo. Lateralzinha. Espátula alisadora. Com glitter. Higratadinha. Olha que lindo aqui no perfeito. Espátula de textura. Tá lindo aqui no perfeito, amiga. Eu deixaria aqui no perfeito. Vamos deixar, colega. Olha só como tá bonita. Dá altura, dá uma cabeça pro bolo. Aqui foi onde eu tirei. É, tá pronto. Bem melhor. Ah, e agora nós vamos para... O tacabrilho, tá? Aí, o tacabrilho primeiro. É. Eu já ia falar bem empolgada. Ah, tá. Acha, não. Primeiro o tacabrilho. Então, vamos lá. A gente vai usar o pó glitter da Art Deco, aquele das tampinhas amarelinhas. Deixa eu só ver a cor aqui, porque ele é um... É a colinha glow champagne. Porque ele não é um dourado, sabe? Ele é um dourado seco. É um champagne mesmo. É linda a cor dele. Lindo. Então, a gente vai colocar aqui no potinho. O ideal mesmo é pegar uma colherzinha aí pra colocar, tá? Pra não fazer o que eu ia fazer agora. Tem a potinha redonda. Acho que ele cabe mais no potinho. Então, sem álcool cereal, tá? O pozinho sequinho, o potinho. A gente vai pegando o glitter aqui. Amiga, com licença. É, obrigada. Ela só sabe aplicar glitter. Ela não sabe fazer o procedimento, não. Não, amiga. É isso, minha gente. E algumas pessoas precisam sempre de uma mãe ao seu lado, que é o meu caso. Fechou, ó. Sem o pitoquinho. Bancada está limpa e seca, tá? Pra gente depois recolher. Como esse meio aqui a gente vai fazer um detalhe, encaixepou, então a gente foca mais no topo e na base dele com glitter, tá? Ó, a gente vira de cabeça pra baixo e taca com fé o glitter. O fé mesmo, pra ele ficar bem glúteo. Agora no topo. Já mudou. Então uma academia de leve. Então aqui agora a gente vai fazer uma faixa de chantininho sobreposto nesse trabalho aqui. Mais ou menos aqui onde a gente deixou sem glitter, tá? Tá? Esse trabalho a gente vê muito Miene, né? Fazendo? Miene faz muito. Miene faz muito e a gente acha lindo. Por isso que a gente veio aqui reproduzir a ideia. Então com a espatulizadora agora a gente vem alisar esse chantilly que a gente acrescentou aqui. Passa com a mão bem delicadinha pra tirar primeiro o excesso. Então vamos lá começar. Com o bico perlé 3 da Wilton a gente vai fazer uns talinhos e umas polinhas. E com o bico 16 da Wilton, que é o pitanguinha, a gente vai fazer umas florzinhas pra deixar essa faixinha estampada, certo? Então vamos lá sempre começando pelas costas, que geralmente é onde a gente faz uma coisa mais... Estamos aprendendo a lidar com o bico, né? Então depois vai melhorando pra frente. Então comecem sempre pelas costas. Talinho é só, ó, o bico perlé. Pracinho assim. Aí faz uma folhinha assim em cima. E preencha essa folhinha. E faz uma folhinha aqui embaixo. Entende? Isso. Aí com o bico perlé, bico não, bico pitanga, a gente faz só uma mini rosetinha. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto